Eu posso comer o planeta inteiro no Roblox E até os jogadores Eu sou um tampinha Mas pra eu crescer, eu preciso me alimentar do mundo Só que o meu maior rival está aqui O meu amigo Está me causando problemas E tá toda hora me eliminando Mas ele vai pagar Pois eu vou comprar os melhores upgrades E assim me tornar um gigante E cada vez mais que eu cresço Eu posso eliminar mais jogadores E causar o maior estrago Jogando até pedaços do planeta em outros jogadores Mas será que eu vou conseguir Me tornar o maior E assim comer o planeta Terra de uma só vez Fique até o final pra descobrir Eu tô com o Robin aqui na minha mão E você tem que deixar o like Se inscrever e comentar Fome Em 3 segundos Tá valendo Eu vou me alimentar do Robin Tem que fazer isso agora Like, inscrito e comentar Eu vou comer Pra me tornar um gigante E eu posso começar já Com esse pedaço do chão Hum, mas que delícia Essa terra imunda Que que é a tua essa? Calma aí, calma aí, senhor Calma aí, calma aí Você disse gigante, amigão Então você vai ter que comer muito Pra chegar no meu tamanho Você, Robin Não presta Me atacou Mas mesmo assim Eu posso acabar com você Não importa seu tamanho Toma isso Você vai ter o que merece Continua, Beto Continua que tá engraçado Tá fazendo cócegas no Robin Mas tá bom Porque pra eu melhorar A primeira coisa que eu preciso fazer É comer Mas aqui não é feijão com arroz Pra crescer não Tem que comer terra Ô, Beto Vem aqui Vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa O que? Eu tô aqui Robin, tem outros vários jogadores Precisamos cre... Crescer Você tá de qual lado? Espera, espera Eu queria te mostrar uma coisa Fica parado Eu tô aqui, seu sem vergonha O que que você quer? Vem aqui Desce daí, Beto Desce daí O que que você vai fazer? Não! Me larga! Me larga! O que? Você quer que eu te solto? Quer que eu te solto? Me solta, por favor Me larga aqui Me deixei pro rio Então, Beto Vou te soltar Pode soltar Tá bom Você comprou uma briga Eu vou contra você agora, Robin Eu tenho somente 14 de tamanho Mas agora eu já tô com 22 Se eu vou pegando e comendo aqui as coisas do planeta Eu posso ir crescendo E eu posso comer literalmente tudo aqui nessa parte Beto, olha esse prédio Ele deu R de Robin É o meu prédio E se você me vencer em uma batalha Eu dou ele pra você Esse prédio não é seu não, Robin É o prédio do Roblox Mas então você tá disposto a batalhar comigo? Pode ficar bem tranquilo que eu tô crescendo Eu já tô com 70 de tamanho Beto, eu tenho mil de tamanho Você tá querendo uma briga, é isso mesmo? Eu tô comendo e tô crescendo Calma aqui Meu Deus Me deixou dormindo Mas eu acho que agora Como eu já tô grande Já dá pra eu tentar comer Marvra, você me matou Não é possível Você acabou comigo? Beto, parei, parei Agora eu vou deixar você pra lá Porque você é uma formiguinha do meu lado Eu vou comer pra virar o maior gigante desse mundo Tá bom, Robin Mas pelo menos agora eu já tenho o suficiente Pra melhorar a minha situação O meu tamanho máximo que eu podia chegar é até 100 Mas agora eu vou poder chegar em 300 Olha esse coitado aqui Eu peguei ele É o bacon, pera Você conseguiu segurar ele O que é isso? Solta o bacon, Robin Não, eu tô com muita fome Eu tô com muita fome Meu Deus Tá, eu acho melhor eu ficar longe Você consegue comer até jogadores Eu sou muito grande e poderoso Se eu fosse você, Beto Não ficava me irritando, não Nossa, agora, coitado Como o bacon foi eliminado Ele tá minúsculo E olha só o que eu posso fazer Tacar isso aqui nele Calma aí, eu vou te acertar, bacon Agora até eu posso eliminar ele Ah, mas você vai ficar aí Eu ainda não acertei o golpe Agora você vai tomar Nossa O coitado deitou E eu ganhei um bloquinho especial O que é isso aí? É briga de formiga, é? Nossa Agora eu acho que ele vai querer se vingar de mim Calma aí, bacon Não fica nervoso, não Não fica nervoso Eu sou o maior jogador desse mundo Mas eu tô contra os outros aqui Eu acho que se eu eliminar eles Eu consigo te passar Eu só preciso acertar Tá difícil acertar Eu tenho que tomar distância Meu Deus Cuidado, bacon Deixa que eu acerto Deixa que eu acerto Toma isso Eu tô acertando os dois Agora eu vou conseguir mais pontos E dá pra eu gastar aqui na loja Eu posso melhorar minha velocidade O multiplicador de tamanho E muito mais Nossa Os blocos que eu pego São gigantes Enquanto você Só pode tirar um pedacinho do chão Eu posso tirar Isso aqui Que que é isso Você tirou uma cratera da terra Pera Eu tenho um plano pra mudar isso aqui Agora eu vou mostrar pro Robin Quem é que manda Dessa vez as coisas vão ser diferentes Eu preciso crescer o mais rápido possível Ele começa com a vantagem Mas agora Eu vou poder evoluir bem mais Porque eu vou gastar Os meus pontos Você vai ter que fazer várias melhorias Pra me alcançar Eu vou ter que fazer Mas Nem que pra isso Eu tenho que Opa Gastar um dinheirinho Olha só Agora o tamanho máximo Que eu posso chegar É bem maior Isso vai me ajudar A ficar bem gigante Calma aí Robin Você já começou Desse tamanho Beto Qual que é o seu tamanho máximo Só por curiosidade O meu tamanho máximo É 2.800 O meu tamanho máximo É de 40.000 40.000 Ah Mas pera aí Que eu consegui um dinheiro Que eu posso melhorar também A minha velocidade Agora eu tô indo bem mais rápido E eu consigo melhorar Ainda mais Eu vou melhorar mais a minha velocidade E o multiplicador de tamanho Agora sim eu vou poder crescer mais Eu vou ganhar bem mais Isso daí é muito bom E depois Você pode aumentar a velocidade Com que você come as coisas Olha pra isso Agora eu já consigo ficar bem maior O jogador aqui da frente Coitado Nem vai conseguir se aproximar do meu tamanho Eu só preciso pegar agora um bloco Eu acho que ele quer me atacar Você tá querendo me atacar Desceu sem vergonha Você vai tomar um tijolo Acerta ele Foi mal Beto Era muito grande o telhado Você tá de brincadeira Toma isso jogador Errei Errei porque tinha um obstáculo na frente Vamos acertar ele Beto Vamos acertar ele Acertei Calma aí Sai da minha frente Seu gigante Eu vou dar o fim dele Vai 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 Acerta ele Ele entrou Ele tá tentando se proteger Volta aqui Eu vou carregar esse tijolo Eu vou acertar na cara dele Vem cá Corre não Vai Eu não consigo nem entrar na casa Beto Não dá pra eu entrar Eu precisava de mais velocidade Eu gastei aqui Agora ele quer briga Agora você quer briga né meu amigo Você quer briga agora Toma Nossa errei Foi por pouco Ele tá conseguindo se mover muito Foi por pouco Eu vou em busca De um pequeno gigante Que está se saindo muito bem Toma isso Sem vergonha Volta aqui Opa Bacon Eu tava até buscando uma briga Mas o Bacon tá mais perto Bacon é você que vai Nossa O que aconteceu com seu tamanho Robin Ô Beto Eu resolvi diminuir um pouco Pra te ajudar Eliminei Agora tá mais fácil O cara me dá aqui meus pontos Olha esse sem frequência É um fujão Robin É um noob Terrível Que só fica correndo Agora eu vou crescer bem mais E ele não vai ter pra onde correr Ele correu Ele correu pra longe Beto Cadê Agora eu tô ficando gigante Dessa vez Robin Eu acho que eu vou ter Vou ter minha vingança Eu vou dar o troco em você Não, não vai não Beto Nosso inimigo tá aqui ó O fujão Olha o tamanho que eu tô Eu vou chegar em mil de tamanho finalmente Toma Acertei uma tijolada na cara dele Foi boa demais Agora é só finalizar ele aqui Vai Ele tá correndo Ele tá correndo Tá com medo Corre não Seu sem vergonha Nossa Ele voou Eu nem vi pra onde foi Agora já era Foi eliminado Foi eliminado de vez E agora com isso Eu posso melhorar ainda mais Mas eu tô pensando nisso aqui Opa Tem alguns itens especiais E também tem Um pacote de dinheiro Mas eu não vou comprar não Isso é coisa de noob Coisa de noob Noob esse é pequeno Olha o meu tamanho Já tô crescendo E eu vou virar o top 1 desse mundo De novo Olha Mas aqui tem algo que me interessou Pedaços explosivos E tem como comer jogadores Mas não vou fazer isso não Não precisa de uma coisa dessas Tacar coisas e explodir Pra que eu vou precisar disso? O que? Você comprou isso Eu não comprei não Robin Eu acho que assim Eu tenho chance Mas o que que é isso? Robin olha o tamanho daquele jogador Pode explodir Explode agora Explode agora Ah é? Você vai Você vai ver Você vai tomar uma agora Explose Eu tava tão perto De conseguir Eu perdi todo o meu tamanho Não me irrita Beto Não me irrita Que eu tô aqui na minha Vamos pra floresta agora Agora Eu vou ter a minha vingança Como eu gastei Robux Eu posso também melhorar agora O meu multiplicador de tamanho Agora Quando eu comer Vai ser bem melhor E lá Eu posso melhorar a velocidade Que eu como também Agora vai ser bem mais rápido Pra comer esse pedacinho Olha só Eu já tô crescendo bem mais rápido Eu tô indo em busca do primeiro lugar Ele tá muito na frente Eu não devia ter reiniciado Todo o meu tamanho Agora vou ter que comer bastante Pra alcançar ele Pera aí Mas você volta com o tamanho Que você tava Da outra partida? Sim Beto Mas se você clicar em cima Dos seus pontos Você reinicia do zero Isso que eu não vou fazer De jeito nenhum então Agora Eu já tô pelo menos Com 460 de tamanho Eu tô crescendo muito rápido Eu realmente tô evoluindo Muito rápido Só que aquele jogador É o maior inimigo Ele tá imenso Pode deixar Beto Que eu alcanço ele Suas brigas são menores São com as formigas Ah Essa é um sim vergonha Mas tem um jogador aqui Que coitado Tá até com Tá com medo Tá com medo E eu esqueci Que eu dei bloco explosivo Deixa acertar ele Nossa Eu não sei como Que ele ainda tá vivo Eu vou acabar de explodir Eu não consigo subir a escada aqui Eu tô com problema Ele tá com medo Ô jogador Toma Nossa Esse foi direto embora Só que agora eu quero brigas maiores Como eu tenho mil de tamanho Eu acho que eu mereço Lutar contra outros inimigos Eu consegui me tornar o maior Nesse mundo Como é que é? Você passou o jogador Você eliminou ele? Cadê ele? Ele reiniciou Beto E agora eu tenho 18 mil pontos Eu acho que ele chegou no limite dele Teve que reiniciar Pra continuar jogando Então a briga agora é com você Mas eu consigo Fazer o que antes eu não conseguia Arrancar a árvore Pera aí Eu não tô conseguindo segurar essa Essa aqui dá pra eu tirar Vai pegar um pedacinho dela Agora eu vou pegar um pedação Olha pra isso Ficou aqui um pedaço da árvore Eu posso comer sem dó O meu tamanho Eu já tô chegando no máximo Vou ter que comprar até mais Pra poder evoluir ainda mais O meu limite é 3 mil Eu acho Eu comecei de novo Beto Comecei de novo Tava muito grande Eu queria entrar aqui Em uma caverna Pra ver se eu encontro algo especial E a verdade é que não valeu a pena não Não encontrei nada demais aqui É Na caverna não tem nada Então agora Eu sou oficialmente o maior Com blocos explosivos ainda Olha pra esse jogador Ah Então é você Robin Toma aí Foi perto Foi perto Calma Mandei no jogador aqui Agora o próximo é você Obrigado Não vai comer ele não Solta Ai Ah Volta aqui Tá bom então Você quer briga comigo? Eu quero briga Eu quero briga Vem pra cima Pior que quando você é gigante Você tá na desvantagem Porque os jogadores Milustros Podem atacar E ficar atrapalhando Foi morto Robin Não deu né E olha só Esse aqui Esse aqui também Eu perdi todo o meu tamanho Isso é melhor Do que eu pensava Mas agora Tá na hora De partir Pra pela ação de verdade Tá na hora De partir Pra um novo habilidade Agora eu quero ver Esse botão aqui Especial Comer jogadores E também tá na hora De conseguir um pouquinho De pontos Sabe Agora eu tenho 2 milhões de pontos E posso deixar O meu tamanho máximo Muito maior Mas muito maior mesmo Agora eu consigo Nossa Nem sei quanto 10 mil de tamanho 10 mil de tamanho Beto Pra chegar em mim Ainda vai demorar O meu máximo é 40 E multiplicador Aqui também Robin Do tamanho Você por acaso tem Porque agora Quando eu comer Olha como que eu tô Chegando longe 3 mil Opa Tá grande aí Robin Parece que a gente Tá uma batalha Justa agora Justa? Com explosivo assim? Calma Calma Opa Eu vou te acertar Pera aí Eu tenho um plano melhor Tenho um plano melhor Pra você Robin Opa Não, 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 não Vem cá Vem cá Tá tentando se esconder Atrás da casa Não adianta não Eu vou comer essa casa Eu peguei o telhado dela Eu não tô aqui não Vem cá Você tá achando Que é 3 porquinhos aqui? Você tá achando Que é 3 porquinhos? Tem ninguém aqui não Pelo jeito Eu consegui te acertar Tem uns pontos aqui Opa Agora chegou minha vez Pega Segura Foi Foi por pouco Você foi Nossa Com muita sorte Voltou o jogador gigante Agora eu preciso Comprar rápido velocidade E agora Maior tamanho ainda Aquele jogador Robin é nosso inimigo Não vamos brigar não Não Eu vou mostrar um negocinho aqui Não vai conseguir não Não vai não Eu vou fazer Ah Calma Robin Eu acho que como a gente tem praticamente o mesmo tamanho Não tá deixando pegar Não dá Não dá pra pegar Beto Eu tenho que me alimentar aqui rapidinho Porque eu preciso enfrentar o gigante Vem aqui Eu que vou me alimentar de você Calma aí Aqui na frente Que tem uma Algo especial Pra mim Uma comida A refeição aqui tá boa Eu tô gostando Aqui eu tô comendo um chocolate Agora Ah Mas eu tô indo atrás de um jogador Pelo que parece Ele ficou minúsculo Agora Oh seu sem vergonha Tampinha de garrafa Volta aqui Se jogou O jogador se jogou Robin Pra poder não eliminar ele É muito medo É muito medo Beto Não Não vem não Eu acho que eu vou ter que ir atrás do jogador ali da frente Olha só Finalmente eu vou poder pegar um jogador aqui Aí Bencão Tá na hora de você vir pro estômago Nem consegui pegar ele Como que pega o jogador Robin Quando é muito pequeno Aí nem dá pra pegar mesmo É difícil Nossa Não dá pra pegar Tô ficando gigante Oh Calma aí Calma aí Onde você fez o que vai? O que foi? Fica nervoso Aqui ó Aqui vem Alá Seu noob Seu sem vergonha Tá com medo Que feio O jogador quando me aproxima Ele fica pequeno E sai correndo de medo É porque quando tá menor É mais rápido É eu sei Aí Não 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 Essa foi a minha melhor refeição Vou ter que gastar mais aqui Robin Isso ainda não seria o suficiente Vou ter que comprar velocidade Velocidade de comer já não tem mais nada Eu já torrei tudo que dava pra torrar aqui O negócio mesmo é me alimentar Agora Agora você vai pagar Beto Você é um minúsculo Um pequeno gafanhoto Pra você ficar do meu tamanho Você vai ter que comer muita terra e muita pedra ainda É mas agora você não falou também de jogador Robin Agora eu vou poder me vingar desses noobs que ficam fugindo Tá com medo seu sem vergonha Agora você vai pagar Você vai pagar pelo que você fez Eu vou precisar só me alimentar um pouquinho mais Ainda não tenho o suficiente pra poder eliminar ele Pega come essa terra Come aqui tijolo É assim É meu almoço Comer tijolo Vai Beto Vai Beto Ele tá com pouca vida Joga nele Explode ele Eu vou me alimentar Volta Olha que feio Fujão Volta aqui Eu não vou te deixar em paz Eu vou tacar pedra em você então Vai Nossa Mas a estratégia desses Desses jogadores aqui é de covarde Eles ficam bem pequenos Toma Seu sem vergonha Seu noob Eliminei ele Robin Tá aqui um tijolão na cara dele Ele fica correndo Fica virando um tampinha de garrafa Toda vez que eu me aproximo pra devorar alguém também Fica pequenininho Agora A briga tá boa aí pelo jeito Opa Opa Robin Eu acho que você vai ser O primeiro jogador que eu vou poder me alimentar Vem Ô Beto Tô numa batalha aqui Foi mal Robin Eu precisava Eu tava com fome Agora eu acho que eu vou pegar esse jogador aqui também Pega o do chapéu Ele é muito fujão É bem difícil de pegar ele Parece uma barata correndo Vem cá ô seu noob Vem cá seu sem vergonha Ele tá correndo Eu vou pegar um tijolo aqui Pra poder tacar na cara dele quando eu ver Pra onde que ele foi? Ele tá na volta do barco Vamos cercar ele Vamos cercar ele Isso tá ficando sem caminho Tá ficando sem caminho Pra onde ele foi agora? Aí Beto Tá em volta do barco o tempo todo Nossa mas eu chego tão perto de atingir Fica desse lado que eu vou ficar desse Agora eu quero ver ele correr Peraí Vai explodir? Vai cair uma bomba nuclear Quem fez isso? Ô Beto Vamos acertar ele Tá difícil Peguei Peguei Toma essa Toma essa Toma essa Eu fiquei vivo Eu fiquei vivo Foi você que jogou essa bomba Não Não fui eu Pior que tu foi Olha o que aconteceu com o planeta Agora Eu vou ter que me vingar Vamos nos vingar deles Robin Vai começar a próxima rodada E Robin Eu já vou começar comprando algo muito bom Que é coletar dinheiro automaticamente Que vai me ajudar Mas eu quero fazer uma coisa melhor Aqui tem os eventos Eu percebi porque jogaram uma bomba nuclear Mas a gente pode comprar algumas coisas aqui pra acontecerem O que que você vai fazer hein Beto? Aqui tem bastante coisa Tem como deixar baixa gravidade Opa jua de dinheiro Eu quero ver o que é isso Esse robô Eu comprei Ih o robô vai atacar Olha lá Tem um robô ali Robin Você tá vendo isso? Jogando míssel Nossa Peraí Esse robô ele persegue você também Ou é só os outros jogadores? Eu acho que ele só vai perseguir os outros Será que tem como me alimentar do robô? Eu não quero fazer isso não Robôzinho Ih Ah lá tá atacando o Robin O robô começou a mandar míssel teleguiado no Robin Sai o robô lixão Não vai poder atacar ele Ele é invencível Não dá pra atacar mesmo Minha vida só diminuiu Agora Opa Olha só Esse aqui era um dos fujões Ele tá fugindo mesmo sabendo que é maior do que eu Mas que vergonha Eu tô vendo ele aqui Beto A gente vai encercar ele Não vamos deixar ele fugir não Vamos 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 Manda pedra na cara dele Manda pedra na cara desse sem vergonha noob Ih ele me derrubou Beto Ele me derrubou Ataca ele Calma 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 Eu vou tacar pedra nele Toma Ai Ele fugiu Ai Se ele me acerta eu já era Vai 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 Robin Eu tô crescendo Tô crescendo Eu acho que ele tá percebendo que a gente tá crescendo rápido e tá com medo Ele tá só andando pra trás Daqui a pouco ele vira uma formiguinha você vai ver Vai ser Porque você tá bem perto do tamanho dele Me derrubou Me derrubou Seu sem vergonha Agora você vai ver Robô Robô nele Comprei outro robô Outro robô Beto Ele tá com pouca vida agora O problema é que o robô tá indo pro lugar errado Vamos 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 Tá com pouca vida Vamos tacar tijolo nele Taca essa pedra Agora toma Boa Explode ele Calma Foi quase Não Robin Vai pode acertar Pode acertar Ele tá subindo na casa Ele tá fugindo Mas que fuga feia Ai eu não consigo subir Subi no telhado Ai ele me derrubou Ai que dor Acertei Derrubei ele Agora tem um outro sem vergonha aqui Mas tá na hora Robin De outro evento Eu acho que eu vou comprar Uma bomba nuclear pra esse sem vergonha É Beto Vamos acabar com todo o progresso dele Ele me acertou Beto É a hora É a hora Vai chama a bomba Pior que eu não tô conseguindo Eu acho que é porque o robô ainda tá atacando Acho que quando o robô terminar de atacar Eu vou poder comprar a bomba Ah Tá me matando Então chegou a hora Robin Vamos trabalhar em equipe contra ele Beto Ele me eliminou Agora eu sou Eu sou uma formiguinha aqui A gente vai ter que usar um evento especial Realmente Eu também Agora tá na hora Bomba nuclear E o problema é que ela vai cair no centro Será que ele vai conseguir fugir? Será que ele vai ter noção? Vem pro canto Vem pro canto Eu vou ficar aqui ó No lado Ai ele tá vindo aqui Ele sabe Ele tá sabendo A bomba explodiu Não é possível Ele escapou Ele conseguiu escapar Eu comprei baixa gravidade agora Pra ver como é que vai ser isso aqui Agora todo mundo consegue dar um pulão Eu vou chamar uma bomba Eu vou chamar uma bomba Chama outra Robin Chama outra então Ele tem que vir aqui no meio Vamos chamar a atenção dele Vamos tentar atacar ele Ficar irritando Verdade É uma boa Eu vou trazer ele então Eu vou Só crescer um pouquinho mais Vou chamar a atenção dele Ele vai querer briga Olha lá Já tá segurando o tijolo E deve tá pensando em atacar em mim Nossa Sem vergonha Vem pra cá Vem pra cá Toma E eu acho que isso vai provocar ele Acertou o pé dele Vai tomar outro tijolo Olha lá Ih olha lá Errou amigo É baixa gravidade Nossa É muito difícil assim Com a baixa gravidade É difícil acertar Mas como eu sou menor Eu acho que eu tenho mais chance De acertar ele Foi por pouco Foi por pouco A gente consegue Mas Beto Ele não vai querer ficar no meio Que não tem nada pra comer aqui Então eu acho que não vale chamar a bomba agora Deixa pra próxima partida O jeito é isso Mas eu acho que dá pra gente eliminar ele Tacando tijolo Como a gravidade tá baixa Dá pra tentar Aqui Acerta ele Toma Atingi Atingi ele Agora eu vou pegar mais um pedaço de terra Continua sempre comendo Beto Pra ficar ainda mais forte Toma Eu tô acertando Tá correndo Ele tá correndo Tá com medo Tá com pouca vida pelo jeito Eu vou pro outro lado Eu vou pro outro lado Beto Vamos pegar ele Vamos 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 Vou pegar algo aqui do chão Nossa ele pegou quase que a estrutura inteira Acertei no pé dele O que que aconteceu? O miserável nele Minuto Não 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 Agora é guerra Agora é guerra Ele vai conhecer o Beto No modo supremo Agora é guerra Contra ele Ô mais Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu vou continuar jogando Ele só perde 10 de vida Ele é muito grande Ele pediu por isso Robin Ele pediu por isso Ih você já começou jogando bomba? Já comecei com a bomba Vamos ver se ele vai fugir Eu vou nessa aí Bora também Eu vou tentar fugir pela escada Será que não dá pra fugir Eu tô no modo insano agora Robin No modo insano Ô Robin Mas essa bomba tá bem michoruca Pra falar a verdade viu Que bomba horrível Que bomba cocosenta Nossa Mas muito ruim mesmo Ah Eu tenho um plano Se eu conseguir eliminar Esse jogador aqui Que tá do lado Eu já vou conseguir ficar bem grande Eu só preciso me alimentar dele Como eu consigo crescer Bem mais rápido Eu vou conseguir fazer isso Mas ele me acertou a tijolada Eu tô sendo perseguido aqui Beto A gente tem novos inimigos É verdade Parece que não fomos os únicos aqui da partida Que estão tentando crescer É Beto A gente tá com probleminha Enquanto a gente tava seguindo um gigante Um outro foi criado Agora pelo menos eu acho que eu posso Me eliminar Eliminar esse jogador Vai Pega ele Pega ele Peguei Vou me alimentar Já era Foi pistômago Pessoal Eu tô sendo perseguido Peraí É esse das asas que tá te causando problema Ele mesmo Ele me deixou com pouca vida Eu tô apanhando muito Nossa Mas ele me acertou também Foi feio aqui Tá Robin Eu vou tentar segurar esse pedaço de bola aqui Pra ver Ah sumiu Tá tentando jogar tijolo em mim Maldito Vai Beto Dois contra um Agora sim Toma isso Derrubei 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 ele Vai tomar outra Vai tomar outra Vai tomar outra Acerta Acerta Olha ele fugindo Vamos Vamos mostrar quem é que manda aqui Eu vou mandar aquele robôzinho Já que sobrou dinheiro Opa Tá dormindo Tá dormindo ele Coloquei pra dormir Comprei gravidade Agora vai ficar mais fácil Nossa Já era E virou uma formiguinha Sem vergonha Ficou com medo Olha lá Bracote Era o único jeito Era o único jeito de fugir Agora então a briga é eu e você Ah Ele é vindo Ele ainda Robin Mesmo de formiguinha Acerta a tijolada dele voando Só que agora a briga é eu e você A briga dos dois maiores do mapa Os únicos que restam aqui Quantos pontos você tem? Eu tenho 3.400 Agora 3.500 Nossa Beto Já tenho 7.000 Então parece que você tá bem maior né? Opa Eu caí em câmera lenta Sai Não vai acertar esse tijolo não Você nem pense Em me atacar Porque agora Eu já peguei um tijolão aqui pra você Nossa Mas essa gravidade altera tudo Fica mais difícil de atingir Agora Agora eu acho que você vai ser atingido Toma Foi por pouco Tá acertando os outros aí Ai Foi por pouco Vai pega Pega aqui Pega um pedaço de terra Errou Oh Robin Errei feio Errei feio Vem cá Esse aqui é o guarda do outro Que isso? Olha o tamanho do tijolo que você me pega Eu não acertei primeiro Eu acertei primeiro Ô Beto Olha esse bichuruca aqui ó Querendo me pegar Sinto muito Robin Sinto muito Mas temos Um grande vencedor Um jogador que pode comer tudo nesse planeta E ele é o Betão do Pão Que isso bueno Paraiós Que isso Já tem Affirro Aparece тundem A